Olá, Cláudia, você falou e agora mandou um beijo para o Olavo, porque tem uma história do Olavo, junto com o André Zanetti, que sofreu um acidente de moto, e o Olavo reuniu para poder estar ajudando. É verdade, ele fez uma festa beneficente para ajudar o Olavo, um dos patrocinadores da noite, que incentiva bastante o Google Boy, ajuda bastante eles em soma, e ele fez uma festa, o André Zanetti, e foi muito legal, inclusive na minha sauna, que era proprietária na época, na sauna Paradise. No Paradise, eu achei muito bem trabalhar com a Cláudia lá no Paradise, eu ficava com conta da Silmás, por isso tem esse arquivo, eu guardo tudo com muito carinho, gente. Homem de uniforme aqui no nosso mundo, André Zanetti. Ainda não colocou a fantasia? Ainda não, por enquanto não, estou só na sunga, por enquanto. Legal, qual é a sua fantasia de hoje? Hoje é a aeronáutica, uma roupa, uma farda azul, bem legal, a aeronáutica. Ainda não, por enquanto não, estou só na sunga, mas não, estou só na sunga, mas não, estou só na sunga, mas não. Você está lá na noite há quanto tempo, André? Faz quatro anos e meio, mais ou menos, que eu estou na noite já, tem um bom tempo já. Então você tira de letra essa coisa de fantasia, de uniforme? Ah, tranquilo, já deu uma acostumada, no começo foi meio tenso, assim, um pouco de vergonha, mas agora está bem tranquilo já. Ainda não, estou só na sunga. Qual é a fantasia que o povo mais perde? Ah, eu acho que é farda mesmo, a galera gosta de farda, eu acho que é bem sensual, assim, a galera sempre tem esse fetiche também, mulher, homens também, sempre esse fetiche de farda, eu acho que é bem legal, bem sensual mesmo. E é a sua preferida? É farda também, eu acho legal de roupa de atiradora, assim, bem legal, farda de polícia, eu acho bem legal. E aí, aqui na Nostro Mundo, o show tem um diferencial, que no final todo mundo entra pelado, vocês entram pelado, né? É, a gente entra um pouquinho excitado. Vai ser com quatro anos de noite, você já tirou de letra isso, né? Ah, tranquilo, acaba se acostumando também, tipo, não dá pra ficar o tempo todo num palco excitado, mas a gente fica pensando um pouco, tentando dar uma tranquilizada, ficar meio tranquilo, porque senão não dá certo. E aí, aqui na Nostro Mundo, o show tem um pouco, tentando dar uma tranquilidade, porque senão não dá pra ficar o tempo todo num palco. Para continuar assistindo esse show, acesse nosso site tvpapomix.com.br Esse tipo de conteúdo é proibido aqui no YouTube, já perdemos diversos canais por causa disso. Acesse já tvpapomix.com.br E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva-se já e aperte o sininho para receber as notificações. Hoje eu vejo muita gente falada, né? Tem história de VT, lógico que tem. Tem a galera que pegou, fez, tá aí e tudo mais, né? É verdade, é verdade. Então, um beijão para o Olavo e para os nossos clientes que patrocinam e ajudam os ministros também. Aqui no Facebook, no YouTube, o Cícero César da Fala Danderson, a Nostro Mundo, foi a primeira boate GLS que eu frequentei em 85. Foi a primeira de várias, né? Várias pessoas. Foi a primeira de várias. Eu tô procurando mais comentários aqui, mas é isso. Ah, estão perguntando, cadê meu urso? Você sabe que história é essa do urso? É que tem um bobo boi que tá aqui que tá peludo. Ele tá peludo ainda? Você sabe essa história do urso? Mas, é verdade. Será que ele devilou? Será que ele devilou? Será que ele devilou? Tem dois ursos aqui, gente. Ah, eu posso falar que até eu deixei a barba. Não dá, gente. Tinha quarentena. É que, como a gente... Eu não sei isso, mas como a gente não tá dando palhaça, comendo, comendo, a gente tem que compensar. A gente é um brigadeiro. A gente esquila mais aqui na moça. Dá saudade do palco, Cláudia? Muito, dá nada. Sou muito saudade do palco, de estar interagindo com o público, né? Eu adorava ficar no nosso mundo, porque eu adorava ficar na frente da portaria, recebendo público, com carinho. A gente teve uma série que eu coloquei essa semana, que eu coloquei. Eu não esperava o público chegar. A Cláudia tava lá de rostos, esperando a gente chegar, né? Ele é maravilhoso. Inclusive, quando eu viajei, quando eu tive que viajar para a Europa, né? Eu recebi alguns problemas. Alguns clientes falavam, não, você não vai voltar logo? Você não vai vir logo? Eu falei, não, não estou voltando, não estou voltando. Não, eu vou voltar quando você voltar. Eu falei, meu Deus do céu, que maravilha. Aí eu voltava, era uma festa, Anderson. Era uma festa, era muito legal, era muito gostoso. Olha, o Cláudio... Tem perguntas aqui. O Tiago Leteiro falou, Cláudio, você tem plano de abrir mais alguma coisa na noite? Você é uma pessoa inovadora. Olha, na verdade, eu tinha pretensão, sim. Aliás, tenho ainda essa pretensão, na verdade, né? Antes da pandemia, eu já tava com os projetos aí. Com o meu, infelizmente, meu amigo postal, que tava me ajudando nessa questão, né? E tava tudo certo. Mas aí chegou a pandemia, a gente parou a negócio, né? Mas eu tenho fé em Deus que a gente vai abrir, sim. Vem coisa nova pra ele, né? Quando a pandemia acabar, se Deus quiser, vai vir coisa boa aí pra nós. Vai ter trabalho pra gente, se Deus quiser. As meninas que trabalham, as drags, as trans, as transformistas, todos que fazem shows com os meninos. Tem coisas boas, se Deus quiser, por aí. Boa noite, 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 boa